Música E aí a outra pessoa sangra aberta lá vem muito, vai Caliane, 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 outra pessoa, primeira vez, aí desce Caliane, Miranda, desce Caliane, desce vai Bahia, Salvador, alô galera, sangra azul, desce Caliane, é a Bahia, aí é Salvador, desce vai a capital do Axé, a Liane, Miranda, desce a garota, vai pra parte Caliane! E aí o motor do Rocha, o Silver Dock, Eduardo, a volta da pista, voltou, vai autorizar a sangra aberta lá vem muito, autorizou, Eduardo Medeiros, é a garota Priscila que volta na pista, vai autorizar a sangra aberta, ela desce, aí controlando, recebe a capital do Axé, Priscila que desce, fizer a volta a 5.500, ela desce, trancando a mão direita, muita gente, vai que ele brincar! A sangra aberta já desce, Caliane, Miranda, Caliane, desce, vai montando, mega praia, desce vai Bahia, Caliane, de Miranda, desce vai na capital do Boi, desce vai assim como ele, desce Caliane, Miranda, vai mais a praia, Caliane, garota! Zero! Eduardo voltou na pista, vai o Priscila, a sangra tá aberta, bobaça, ela desce, vai na capital do Boi, aí desce, vai, desce, vai, desce, Eduarda, vai, Eduarda, Eduarda Medeiros, é a Priscila, a Priscila, a garota, a sangra tá aberta, ela vem Boi, Eduarda que volta na pista, já é o Triscila, bora, bora, desce, desce, vai, vai Boi, Eduarda, desce, montando o Chaiane, aí desce a 5.500, a garota desce, ela controla, vai na capital do Boi, Eduarda, vai aí, desce, Priscila, vai, Priscila, Eduarda! Já vai Boi, Eduarda, desce a garota, recebe a capital do Boi, já fez a volta, continua, Eduarda, desce, controla, Eduarda, vai descendo, aí desce, Eduarda, aí é somente do ONA, vai, Eferna, Boi! Zero! Bota na pista, aí foi a dupla, representando o somente do ONA, já trouxe o Robi, desce Priscila, Priscila, desce, no pato, vai 5.500, descendo, ela vai na capital do Boi, Desce a garota, Priscila, mas vai dificultando, partiu, vai na contramão! Zero! Caliano e Miranda, que voltam na pista, vai, atriz, vai, atriz, vai, atriz, vai, atriz, aberta, vem, na Rica, Paulo! Caliano e Miranda, Caliano, atriz, primeiro, atriz, é para o Ricardo Cali, Ricardo, agora, aí, capotando, muito, cresceu, agora é boa, hein? Desce Caliano, Caliano, vem, sai, Caliano, vai na capital do Boi, já sai, para a capital do Boi, já sai, para a capital do Boi, já sai, 5.600, Caliano e Miranda, desce, voltando, Rica, a Paulo! Caliano e Miranda, vai para a faixa, né, Vida, cara! Desce vai na capital do Boi, já sai da capital do Boi, aí, representando, São Ventrona, Pernambuco, vem, Caliano e Miranda, Eduardo Medeiros, desce, trancada, mão direita, foi desce, aquele número, vai! Caliano e Miranda, vem aí, 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 Caliano e o Cruzeiro, Caliano e o Cruzeiro, Caliano e o Cruzeiro, vai para a faixa, vai na capital do Boi, aí, cara do Farid, se preparou, vamos descendo agora, vamos, desce Caliano, Caliano e o Cruzeiro, Caliano e Miranda, desce a garota, recebe a capital do Boi, já fez a volta, controlou, desce para a faixa, Caliano e Miranda, desce, vai, Caliano e Miranda, vai, Caliano e Miranda, vai aí, vem aí, vem aí, que volta, a pista voltou, tudo certo, o Voltruz já sangra aberta, ela desce, vai, controlando, na capital do Boi, desce, São Ventrona, o Pernambuco desce, Maria Eduarda, desce a garota, controla, vai, Eduarda, isso, garota, vamos aplaudir, Bezerro, Caliano, Caliano, Caliano e Miranda, o Cruzeiro deixa descer agora, deixa descer a primeira vez, aí, desce Caliano e vai, Caliano, 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 retorno, volta da pista, o remontador, cheio de liga, a sangra aberta, vai, Boi, aí desce Eduarda, garota, desce aí, a São Ventrona, faca velhoz, Eduarda, desce Alogenes, Eduarda, desce a garota, vai, Eduarda, aí pra faca Eduarda, garota, colocou três boas, sangra aberta, autorizou a dupla, sangra aberta, já autorizou, desce, vai, Boi, Caliano, 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 tem, tem, vai, desce agora, vai, Boi, é Caliano e Miranda, ela desce a garota, vai, Caliano, recebe a canta do Boi, e já volta, já controlou, desce, vai, Bahia, Caliano e Miranda, vai pra faca, é Caliano e Miranda, vai, Boi, vai, vai, desce Eduarda, já autorizou, vem, parte do desce, vai na canta do Boi, aí, desce Eduarda, desce Eduarda, vai, garota, colocou três boas, aqui, Pato, o Fernando e Miranda, vai, outros, eu desce, Montoro, Lara, Sã, e aqui, Pato, o Fernando e Miranda, vai, outros, eu desce, Montoro, Lara, Sã, aí desce a 5.009, ela desce, controla o parque, parou, nesse momento, desce Caliano e de Miranda, vai pra faca, é Caliano e Miranda, vai, Boi, só coloca o Boi, aí desce Caliano, 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 recebe a canta do Boi, já continuou, aí desce a 5.009, Caliano e de Miranda, desce, controla Caliano, aí Caliano e de Miranda, desce pra ser campeão, agora, atenção, agora, ela vem no Mega Braille, outros, disputando o terceiro lugar da classe feminina, garota, vai agora, desce Caliano e a Bahia, ali, galera da Bahia, Caliano e Miranda, garota, eu tô, eu tô gostando, relig check, Piracina, Brasica, Prasica, Prasica, eu tô de repente, aqui vai agora o kinda chute, aí o bilhão, aí o trechão, 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 vem com a Serra, crescina, crescina, desce, promptedas, vai na cala do Boi, e já se torna, Cris e a data trimissão, passa a garota, faça correção, 也可以, Connie Anne Miranda, voltou na pista, Volta agora, defendendo a bandeira da Bahia Alei, socorro, Miranda Vai a sua filha, Caliane Acabou agora, Caliane Reparou Retor de novo, retor de novo Retor de novo, retor de novo Caliane Caliane, Miranda, garota, que volta já, outro jogo Aí desce Caliane Caliane, Miranda, garota, outro jogo Primeira vez Desce Caliane, vai Caliane, vai Caliane Vai Caliane, Ricardo, Valio, também passa, ela desce agora Ela sabe que o erro só agora é fatal Ela controla, recebe a câmera Já fez a volta, continuou Desce Caliane, Miranda Vai preparar para tudo, só precisa Caliane Caliane, Miranda, desce a garota Vai Caliane, Miranda, garota Eita, Maradona Eita, salvador Arajota aqui, salvador Aí a Bahia, outro jogo 10, aí Ricardo, vamos Ricardo Desce Caliane, Caliane, Miranda, desce Vai Caliane Ela desce, recebe a câmera Já controlou Desce Caliane, Miranda, 5.2 Caliane, Miranda, desce Vai Galita Eita, atenção Aqui tá aí Caliane Eduardo, aqui volta, Eduardo Outro jogo, a desce Agora é Pernambuco Eduarda desce, recebe a câmera Já fez a volta, controlou Eduardo desce, montando o chute E a guarda desce A garota é Pernambuco Eduardo, volta a faixa Convido agora pra ser a grande campeã Vem aí Caliane Outro jogo Levanta, levanta, levanta Meus Deus Aí Caliane, Miranda Vem agora pra ser campeã Vamos, vamos, Ricardo Ali Caliane, 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 caliane Caliane, Miranda Desce agora pra ser a grande campeã Levanta, meus Deus Levanta, meus Deus Desce Caliane Aí pra se consagrar campeã Caliane, Miranda Desce a garota Caliane Outro jogo, ação de aberta Vem Bui Caliane, Miranda Outro jogo, vai Bui Primeira voz Desce, desce Caliane, vai Caliane Prepara Retorno, buscou o outro Feito como buscou o outro A guarda já vem Esperando o resultado da Caliane E vai colocar o Bui A grande campeã Aí desce Caliane Vai 5.009 Aí pra se consagrar campeã Desce Caliane, Miranda Desce a garota É a Bahia Caliane, Miranda Desce, vai garota Atenção Retornou pra Caliane Volta na pista Vem Eduarda Caliane Pega a returna Eduarda Vem Bui Outro jogo, outro jogo, outro jogo Vem no chique Outro jogo, outro jogo Vem Bui Desce, cai Eduarda Eduarda Desce Aí gené Vai Caciso Retorno Caliane, caliane Caliane, Miranda Vem Bui Outro jogo, outro jogo Desce, vai Bahia Pra desce encontrar Ela vai pra ser campeã É o seu bacão Todo mundo Desce, vai descendo Desce Caliane Milanda Desce, vai Bahia Caliane, Miranda Desce pra ser campeão Vai Caliane Milanda Garota Eduarda Vai outro jogo Outro jogo Vem cá Pela desce Vai garota Vai pra ser campeão Agora É só colocar o Bui Pra se consagrar campeão Ali Eduarda Desce a garota Eduarda Desce Vai pra ser campeão Eduarda Vai garota Mara 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 Obrigado. Obrigado.